Música Morreu pirapó, galera! Ô, Leandro, não vou parar nessas coisas aí! Por favor, rapaz, esquece que ele não veio a chutar! Vamos ver se ele não vai ter mais! Pode mostrar! Fique bem informado sobre o que acontece em Rolando e região! Se inscreva no canal e ative o sininho ao lado para perceber as preocupações dos próximos vídeos!